E fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de FIFA 14 no PS2 E vamos lá dar continuidade a nossa série aqui do modo carreira como jogador mano E simbora, hoje tem jogo contra o Doncaster, temos com Spark Ranger também e Polonia? Esse mesmo que eu tô vendo? Puconia, Polonia, acho que é Polonia mesmo Ah não, jogo contra Polonia né? Ih rapaz, será que eu vou ser convocado? Será mano? Bom, espero fazer grande parte daí porque minha nota ultimamente tem sido boa hein cara Ó, 7, não peraí, perdão, cadê minha nota? Aqui não mostra no esquisito Ah, doideira, depois a gente vê Então acho que a média da nossa nota tá muito boa agora porque cada vez vem crescendo mais né Então, a nossa nota tá muito boa cara Bom, vamos lá então, jogo contra o Doncaster, Spark Rangers Parece um jogo difícil pra gente se destacar né É, o Doncaster, Spark Ranger mano, então eles são muito bons, entendeu? Mas eu creio que a gente pode fazer um grande jogo aí, eles são em sétimo, a gente tá ali em segundo, terceiro E vamos ver aí, a tarefa de jogador Primeiro acertar o alvo no remate Faça um remate no alvo antes de todos Tá, chutar a primeira, daí vai ser difícil também Isso aí não se deixa apanhar fora de jogo, não seja apanhado mais do que Cinco virado, é fácil Pra colher de chutar a primeira é mais difícil né Bom, bora lá então, partiu com o Spark Ranger em casa E mandar os salvos aqui, antes que eu esqueça mano Salve pra Se você quiser salve, deixe nos comentários que eu vou estar mudando o próximo vídeo de FIFA, beleza? E não se esqueça de deixar o like aí galera, porque o YouTube tá bugado Então você que curte a série de FIFA mano, modo carreira Não esqueça de largar o like Porque isso é muito importante pro crescimento do canal também Então é isso, bora lá Aqui mesmo, uh, pega Ah filhão, o cara não acordou Boa boa, tá bom Não filhão, eu perdi triângulo aqui cara Passando aqui embaixo sozinho Será que a gente tá pro gol dali? Que isso mano, de novo, fiz a mesma coisa, eu tava lá atrás, não sei porquê cara Eu sou centroavante na hora da falta, os caras me colocam como zagueiro por Boa De novo mesmo gol do, uh, quase que fiz o mesmo gol do vídeo passado Que isso, boa Pra fora Daí os caras costumam arriscar em A bater direto mesmo Boa Boa, que passe Passe meu irmão Só falta passar o guarda-redes, ele vai embalado Cobrimento, nossa, mãe do céu Cara Mas o do César E até fez com que a defesa parecesse fácil Nooo Que isso, errou ainda Caraca Não acredito Ai filhote Não sei Ah cara Não tô acreditando que errou isso Nossa mano Só queria a bola inteira pra mim uma vez cara É sempre assim Quando eu quero, eu preciso me mostrar pra seleção Acontece uma merda cara É galera, pelo visto não fui escalado de novo Fui escalado, mas Não como estular E nem como reserva velho Insano Beleza, era jogo contra o Don Caster Agora fora de casa Aquele resultado de 1x1 contra o Cunspark Ranger Permanecemos ainda em terceiro, beleza? Então vamo lá Tentar aí vencer esse time aí Bora lá mano Don Caster em casa Fora de casa né Casa dele em casa Que memo de chapa Boa Mais uma oportunidade Conseguiu passar Se do goleiro faz caramba Eita Essa vez Essa vez Que memo de chapa Boa Não te perdi Sei A cada passo que dava a sua confiança Para ser um goleiro Tá lá A beleza contrária Era por demais evidente que ia marcar Foi muito bem orquestrado Isso Mas o goleiro ficou andando Entregou o gol Aí Um A zero Isso Uhhhh Quase despertaram o pato A nova passa renta ao poste Tô louco o produto eu estou com o passeio do último zagueiro sai filhão que mentira em o cara parece que não aceita que eu não passo do último zagueiro assim no drible o tabelinho está sozinho com o guarda-rede alguém para aparecer? não merda em calma ai goleiro, o outro vai aonde? uuuh chuta 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 caramba, meu deus pedi para chutar cara o guarda-rede está fora do gol a que esse pretinho é muito chato na moral, o zagueiro pretinho ali é quarta vez que ele me intercepta uma boa ainda tá bom fez o gol ai da vitória por enquanto vai filhão perdiça não toca a inteligência artificial aqui do meu time no fifa é igual com o monstrolato né cara pelo jeito se eu não fizer uma jogada de peso o time não faz gol ai boa que merda em aaaaaaah perdeu o pretinho estava atrás de mim já de novo esse cara chato ganhou e ai terminou-lhe a partida e eles ganharam conseguiu manter sem vantagem tá bom no lugar a convocatória de brasil com base na sua recente forma é pra você ver como é que um jogo fez diferença né cara então a impensa já tá falando mal tá falando que eu tô em má fase aí mas nem isso que a gente tá vendo muito bem não né mas beleza então vamos lá né já que não teve jogo contra polônia vamos jogar ai as oitavas de final contra o Wigan Atlético da EFL na verdade né capital 1 vai ser um jogo muito difícil porque jogo contra time de de três e três estrelas e meia é chato né cara vai ser difícil segurar eles mas vamos lá a gente precisa dar o nosso melhor aqui e sair com a vitória é filhote Wigan Atlético hein que isso jogo difícil e saço olá sou o Helder Conduto estou aqui para comentar este grande jogo de futebol ao meu lado tenho o David Carvalho estaremos atentos a todos os detalhes deste desafio sendo assim que a bola começa a rolar este jogo promete ambas as equipas estão nervosas os adeptos também de certeza que veremos um bom espetáculo de futebol bom bora lá mano oitava de final da EFL quem ganhar passou quem perdeu chorou que isso daqui é a falta aqui é a falta moleque que isso cadê a barreira meu filho a gente tem como bater a falta sem barreira quase que foi ainda muito difícil bater a falta sem barreira mas vai filhão aaaah cara esse cara fecha muito rápido mané essa defesa do fifa o cara fecha muito rápido faz filhão que isso que isso mano que mentira cara mentira mano é o aleve do guarda-redes não tô crendo nisso caraca o coelho pegou mané vem 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 coisa dessa sei tomar não é galera pelo jeito a prorrogação de novo cara cara que difícil né é aí é difícil ganhar uma partida de boa aqui no nossa copa cara porra mas quando ele pegou essa daí cara ó uuuh só no fifa vocês encontram isso galera tá certo caraca toca cara pô liga vai pro mesmo lado de onde eu tô passando ainda tomar banho ótimo posicionamento não joga pra trás não cara cadencia o jogo mas cadencia aqui ó micão pra frente tá imparável aqui mesmo uuuh caraca mano sou impetinado com este guarda-redes filha da mãe ah já acabou o primeiro tempo cara encerra assim mais um capítulo deste jogo intenso termina a primeira parte de pênalti ó pênalti tudo pode acontecer se não goste bola recuperada começa aqui uma nova jogada ninguém para esta arma e vai embalado para a maleza boa que passe só fazer meu Deus tá lá mano no finalzinho que passe véi e tá lá mano tá lá tá lá mas que ganga mano olha só que passe jesus jesus o finalzinho galera da provocação gol do watchforge do finalzinho caraca mano que emoção caraca 120 já olha lá até vermelho ali mesmo e esta equipa começa bem cedo que assistência tem uma referência no ataque aí está a bola me tira para ele ótimo passo um passo longo como deve ser ah juiz mas acaba o voo agora espera mano haha tá lá mano 1 a 0 no finalzinho estamos classificados para as quartas de final e vamos ver como que a gente vai pegar caraca caraca bom subi ali nível 3 posso melhorar tributos agora né boa caraca mano que assistência no finalzinho cara perfeito passe ma gestral não tá aí o Birmingham ganhou de 2 a 0 no Leeds United o Burnley ganhou de 3 a 2 nos pênaltis do Bolton ganhou de 1 a 0 e do Wigan o Sander não meteu 1 a 0 no Crystal Palace mano o Newcastle meteu 3 a 1 no Preston o Fulham ganhou de 1 a 0 do West Ham o Tottenham ganhou de 3 a 2 no Liverpool também nos pênaltis e o Manchester City 1 a 0 no Chelsea caraca que emoção hein teve muita emoção nessas nessas oitavas de final aí vamos ver iniciar o sorteio aqui o Manchester City e o Tottenham não queria só dar time grande com o time grande né isso é certo vamos encontrar no Castle caraca vamos pegar o Sanderland mano o cara o time da 1ª divisão aí bom galera melhorei o meu tributo ali o overall foi para 71 ok galera bom eu espero que vocês tenham gostado subindo para a 2ª ali nem tinha percebido na liga né e o próximo vídeo vamos encarar o Sheffield United eu acho que é Sheffield United se eu não me engano tem jogo aí também contra o Ipsos Town né estão em a colocação também acho que melhor que a gente se eu não me engano e também tem um Derby Count beleza? mas então é isso muito obrigado você que assistiu até agora não se esqueça de largar o like aí porque o YouTube tá bugado mano e confere aí dá um relógio na página aí da F5 pra ver se o seu like tá aí ainda beleza? então é isso valeu falou e até a próxima fui! e aí